Então, antes da pessoa dessomar, já tem uma realocação desses assistidos. Olha, qualquer um aí, se me mostrar o processo, fazer uma autoconsciência metida da situação, e ele expor para a gente, a gente vai falar como é a dessoma dele. Eu acho que não tem mais nada para esconder. Se a pessoa, ela tem que se expor. Como assim? Por isso que se cobar é uma beleza. Vocês estão preparando para morrer bem. Gente, a gente tem que saber dessomar com dignidade. Está pensando o quê? Mas como assim que você quer saber? É muito fácil. Se expor para você. Você começa a ver. O que tem que falar? O que tem que falar? Falar tudo o que tem. O que você fez de bom? O que você fez de errado? Me fala. Ixi! Está bom. Mas tem que abrir o jogo. Quer saber mesmo? Agora, veja. Na hora que sai um negócio desse, você vai ver. Não, isso aí não tem nada. Isso aí é irrelevante, é insignificante. Você tem que pensar nisso. Então, isso aqui é positivo. O povo vai te receber bem. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Os meus 214 anos me ajudaram demais. Muitos casos que já aconteceram, eu vi depois que a pessoa dessomou. Tem gente que já chegou para mim e falou assim, tudo o que você falou aconteceu. Entende? Eu já tive vários casos que aconteceram isso. Desde o lado do movimento espírita já acontecia isso. Agora, veja. Tem uns desses que ficaram tão gratos que depois não queriam sair perto de mim. Então, o povo chegar e ver, olha, estou vendo fulano aqui. Espiritismo, acontecia muito disso. Eu disse, não, não tem nada. Ele está aqui, ele está fazendo um estágio comigo. Calma. Não tem nada. Ele não é assediador, não é nada. Não, não. Ele agora é espiritual. É aquele que eles antigamente, na Grécia Antiga, é espiritual. Que é o do Sócrates. Sócrates, do oráculo, aquele povo. Então, isso aí tem disso. Você está entendendo? Existe isso. Então, vamos com calma. Se a gente souber, eu te falo. Por exemplo, alguns aqui que estão trabalhando, se morresse hoje, seria uma bênção. Porque não fizeram muita besteira. Eu tenho medo daqui para frente. Você está entendendo? Mas o que adianta? Você vai terminar uma vida bem, que você não terminou o seu serviço, o que adianta? Besteira. Melhor arriscar, né? O problema é arriscar. Então, eu ponho ficha em vocês. Eu confio. Eu jogo. Eu vou colocar minhas fichas todas em vocês. Que número que é? Vamos por. Eu exemplo de uma pessoa, por exemplo, que tem que escrever livro, não escreve livro, e ela está escrevendo livro, mas não acabou, não publicou. E ela desoma. O que é que tem? É aí. Pergunta para ela. Não, eu estou expondo o caso. Pílula para ver. Não, tem o negócio do Abiel. Aí, o Abiel. Escreveu um diário a vida inteira, mas não fez nada. Deixou o negócio de qualquer maneira. Aí ela não tem receção. Não, ele deve ter sido arrependido. Tem uma melex violenta nele. Isso aí é do meu povo. Tem para a pílula para a melex. Valdo. Eu sei que deu. O Abiel. O Abiel. A Rui Frederica Abiel. Ele era um suíço, um grande professor, morou em Genebra, e agora, Pluto. Ele era um suíço, mas não fez nada. Então, Não vai passar agora. Tchau. O que é isso?